Opa meus queridos, bom demais e bom demais e bom demais e da conta Sou eu Davi, trazendo mais um vídeo para OpGames Esse canal, nossa bacana demais, esse canal é interessantíssimo E aí como é que vocês estão gente, vocês estão bem? Eu tô com uma voz de sono, porque eu tô com sono, então me desculpem Mas o vídeo vai ser assim, porque eu tô com sono, não vou fingir animação Nossa, nos maiores momentos da minha vida, só por causa disso Mas eu sei que vocês merecem, vocês são muito bacanas Principalmente o Luffy Comedor de Hancock e o Zito PBR Porque o Zito PBR é o maior fã desse canal, ele me manda mensagem todo dia elogiando Então se inscrevam no canal do Zito, Zito PBR Nossa, joga bom de hoje, ele é louco bom de hoje, é apaixonado por esse jogo Mas galera, sem enrolação O vídeo de hoje é um vídeo especial pra mim Porque ele é um vídeo que ele segue uma cronologia que se instaurou na minha vida E nesse canal que marcou eras Que foi jogando modo 100 com o corazón Se você voltar aí nesse canal, tem vídeos de mais de um ano atrás De eu jogando com o corazón no modo 100 Só que o meu corazón era tipo nível 60 Quando eu fazia isso Então, era muito difícil jogar Porque o corazón tem umas skills muito interessantes, não sei se você sabe Só que isso foi uma saga Porque eu joguei várias vezes e tentei zerar o modo 100 Até um dia Que eu joguei modo 100 E consegui Só que eu zerei o modo 100 no corazón Digamos que num vídeo onde pouca gente viu Porque ele é pros membros do canal Então se você é membro do canal, você pode ver esse vídeo Se você não é, ninguém nunca viu o final dessa saga E eu acho que foi um erro da minha parte Porque eu queria que tu não tivesse visto o final Então Vou jogar modo 100 com o corazón aqui E ver o que que dá Ver se eu consigo Me desembolar aqui E vencer o modo 100 mais fácil dessa vez Como é que tá Se eu tô melhor do que eu tava na época E é isso Deixa o like no canal Se inscreve Ativa o sino Deixa um comentário Faz tudo aí que eu tô morrendo de sono Isso vai me ajudar demais Tamo junto E bora É diferente da época Meu corazón agora tá nível 100 Com as skills no máximo As skills dele tava no 1 na época E é isso, gente Dá até pra ocupar alguma coisa aqui Vou até ocupar Vamos lá Corazonzinho merece Merece 10k e 100 de poder Não, agora ele vai humilhar todo mundo Agora Corazon vai Mandar bala Nas inimigas Vou até fazer aqui Fazer um Fazer um Um negócio pra thumb Ó Tirar um print aqui pra thumb Aí Vai print Aí Foi Ah, seria legal Um print pra thumb Pra ele Com ele Embaixo, né Ih, eu não consegui Consegui Agora eu consegui Ah, eu não consegui não Aí Aí, boa Consegui Beleza Bora pro vídeo Logo Porque Eu acho que esse vídeo vai ser curto Porque eu sou uma lenda de corazón Vambora, gente Vambora Tô aqui com o corazón E Agora eu sinto que vai funcionar Ó Tá com a granadinha Opa Ih, sobrou um Morre O bom do corazón nesse modo É que eu adoro o fato De que ele tem um skill Que não funciona Porque literalmente Tô invisível Do que que adianta Ficar invisível no mapa Esse skill não vale de nada Nesse modo Isso é muito engraçado Granadinha, granadinha, granadinha Opa Morre os dois Já pode ver que eu de corazón Sou uma lenda, né Escondam os troféus Escondam Porque qualquer campeonato Que eu participar Usou um corazón Eu sou vencedor Com licença O pai de coras É bom demais Tom O pai de coras Ninguém ganha dele O bug Morre bug Ó Granadinha, granadinha, granadinha Opa Invisibilidade Tom Vambora 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 Fih, granadinha Vem É isso Ah, dificuldade aqui Eu acho que Eu acho que dificuldade aqui Tá no No very easy Porque tá sendo muito fácil E É foda, né Eu acho que eu Que eu Subestimei meu coração Porque eu acho que eu nem deveria fazer esse vídeo Porque o cara já é o menor de todos Isso é um desafio Isso é um desafio Você Que tem uma aliança forte E se acha o dono do mundo Venha Me enfrente Eu peito sua guilda toda Usando corazón Pode ver Meu corazón é bala Fih Que isso Ó o doidinho ali na caixa Nossa, gente Eu achei que ia ser muito difícil Se eu tô sincero Vem todo mundo pra foto X Nossa, passada essa parte Quando eu comecei a jogar coração no modo 100 Mano Se você tava na época Que eu fazia esses vídeos do coração Comenta aqui embaixo Porque, mano Passado Eu sou main space Foi muito difícil na época Agora eu tô aqui, ó Matando geral Invisível Toma Vai, gente Ah, ficou vivo Ô, tadinho Foda, hein Vai cair Cai no seu golpe, hein, Smoker Parabéns, hein Vou deixar o Smoker com o meu amigo Vou deixar ele aqui com o meu amiguinho Vem, Smoker Me segue, amigo Vem, amigão Vem, amigão Pode vir Me segue aí Vamos brincar de pega-pega Vem Tá com você Tá com você Tá com você, Smoker Ó, cuidado com a granada, hein Cuidado Ih, eu falei Cuidado Visível Oi, Wiper Cuidado com a granada Ó, ele tomou cuidado mesmo Tá vendo, Smoker aí Você deveria ter feito Ó, gente Eu vou usar essa daqui Rápido pra caramba Não tem problema Tá com a granada aí, gente Opa Ah, foda, né Ê, Modo 100 Você já foi melhor, hein Ou eu que fui pior Sei lá Mata todo mundo Vem, Anel Tô invisível Como é que mesmo invisível Esses caras me veem Sacanagem É porque eu não tô invisível, né Esqueci o ataque do coração Literalmente Porque ele não faz barulho, né Eu também sou meio idiota Vem, Anel Não, Anel De longe, assim Se tu mudando Meu Deus do céu O range desse skill tá alto, hein Ué, Anel Tô aqui, cara Toma Granada Ai Ai Desgraçado Quase me mata Ó Vem Bambinha Pou Voou igual um balão Bora É foda, hein Vem Vou Só pra você Mora Que isso, hein Rapaz Ah, não Agora é minha melhor skill Silêncio Morre É, agora chegou no final, né Bombinha Toma Ô Mirante Vocês já foram mais difícil, velho Tô com a vida toda ainda Deixa uma granadinha aqui, tá, gente Vocês não veem aqui, não? Foda, hein, gente Eu falo pra não fazer alguma coisa Vocês fazem Deixa uma granadinha aqui, tá, cara Tchau, gente Tirar um print pra thumb Ai 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 Foda só você, barbinha branca Morto É isso Sem inimigos Demorei quanto tempo? Quatro minutos O quê? Ah, tá Demorei seis minutos Que susto Olha, olha Olha que bonitinho Coraçãozinho fazendo Dois E de paz e amor Esse cara é uma lenda Tá, então Já que eu consegui ganhar O modo 100 com o coração Quer dizer que ele Nas ranqueadas Vai matar todo mundo, né O cara vai ser invencível Nas ranqueadas Será que eu testo? Vambora, gente Testar o coração agora Na ranqueada Porque já que ele conseguiu Passar tão fácil Do modo 100 Ele deve estar uma lenda Nas ranqueadas, né Mas, ó Já vou divisando Meu coração Ele é um coração Attacker de respeito Ele não é defender, não Então Aí, ó Se os runners da partida Ou se eu quiser pegar Bandeira Vou pegar Ai Ai Ai, coração é bom demais Vambora Meu coração é ataque Vambora Respeita Respeitar, ok? Respeitar Com licença Eu já vi que O cracker ali Não se deu muito bem E eu tô invisível Agora que eu tô invisível Opa Ai É, minha boa Agora não surgiu muito efeito Com licença, gente Dá bandeira aqui Opa Tudo bem, tudo bem O amigão Deixa eu jogar o jogo Por favor Por favor Deixa eu jogar Opa 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 Vem cá, gente Ô, desgrama Ah, gente Eu não tô gostando dessa partida, não Ô, desgrama Tomou Tomou papudo Eu vou morrer Ô, meu Deus do céu Vem cá Opa Morri Bombinha 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 É, minha bombinha Só É, eu acho que jogar de coração Não foi uma boa ideia, não Tô com sono Vou voltar a dormir Tchau, gente Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Ai, vou dormir Ai Ai Eu não tô zoando não O vídeo acaba por aqui Tchau